A CIDADE NO BRASIL Em boa hora há quem lhe tenha escapado Há quem nem disse se queira lembrar Mas a memória é um velho livro Cujas páginas devem ser folhadas Já a lua ia à alta Quando lhe deram o nome Junto ao crepitar da lareira Maninho, já chega! Está na hora de ir para cá Oh avó! Conta mais uma história Sim, mais uma Fala Vocês são derrancados Vá! É a última Então, qual queres? A do capuchinho ou a da cinderela? Mas oh avó Essa já contaste? Então, não sei, qual queres? Oh avó, conta uma das histórias Uma tua avó Mas olha que esta história é para gente grande Mas nós já somos crescidos Patão Patão Sabem, há muitos anos havia um senhor aqui, um casal Que vinha do povo para umas casas mais retiradas Na Patã Já passava da meia-noite Patão, ele ia no caminho e viu uma sombra atrás dele Como a cunhada estava de bebê Ele achou que era uma senhora cá do casal que fazia partos E que andava sempre vestida de luto E pensou Já vem aí a ti Maria Rosa Olha, espero por ela Mas quando a mulher se aproximou Não era aquilo que ele estava à espera Até os cabelos se apuseram em pé Estou bom o passo Foi-se a meter em casa E aquilo atrás dele A sorte foi ter a porta ao trinco Foi o que lhe valeu Abriu a porta de repente Entrou E nisto a mulher perguntou Jaquim, oh Jaquim O que é que tu tens? E ele Nem fala-lhe dele Foi-se a meter no quarto De lá Viu-me Estava no mundo currado Em cima De uma pedra redondinha Onde ninguém se conseguia suster em cima Ou partir nas palmas Durante três dias Cheio de medo Nem de casa saiu Não queria que ninguém o soubesse Mas um dia Não se conteve E contou Mas oh avó Quem é que era essa mulher? Se calhar era uma bruxa Hum, dizem que era Uma hora Até podia ser um marciano Amanhã Explico-vos o que era Já Já não são horas De estar a falar nestas coisas Vá Para a caminha Uh, vem a uma hora Vá Sossegatinhos E regem O anjo da guarda Sim Anjo da guarda Minha companhia Guardai a minha alma De noite e de dia Ouviste? Sim, e tu? O que será? Se calhar é uma hora Que mesmo Vá lá tu fechada por hora Vá lá tu que estás desse lado Vamos lá os dois Xiii Faz pouco barulho, olha a volta Vê alguma coisa? Eu não, e tu? Eu vou esquecer de tudo mentira Vá lá tu todo vem 쟤 Rauros 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 Era negra como a noite Era alta como um castanheiro Tinha as mãos da cor do medo E o olhar da cor do medoleiro Em silêncio venho até à porta atrás de mim Neste mundo não há de haver nada assim Mas se a mal hora e a mal hora vier O que é que eu hei de fazer? Onde é que eu me hei de esconder? Mas se a mal hora e a mal hora vier Mas para onde é que eu hei de esconder? Se ela voltar Não sei porquê bateu palmas Não sei se lá esteve a noite inteira Pedia todas as almas Pelo eterno aconchego da lareira Em silêncio fico ali parado a olhar pra mim Neste mundo não há de haver nada assim Mas se a mal hora e a mal hora vier O que é que eu hei de fazer? Onde é que eu me hei de esconder? Mas se a mal hora e a mal hora vier Mas para onde é que eu hei de ir? Se ela voltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau